Logo do Assédio Ronaldo Cocais, eu sou o Maral Júnior, em cima do lança notícia eu estou aqui com o Padre Orlando Nesse momento aí, Padre Orlando, nesse domingo dos ramos, está andando em casa em casa Ele faz parte da igreja de São Sebastião, mostrando aí, trazendo aí até as nossas casas As nossas casas aí, trazendo aí, abençoando Olha só Padre Orlando, é inédito, né? Esse ano aí, né? Do coronavírus E o senhor com esse grande trabalho da comunidade, Padre Orlando Isso, assim como não podemos ter tido uma caminhada nas construções Então a paróquia São Raimundo achou por bem fazer isso Também das três de dia da manhã, já visitou a paróquia São Raimundo Nós estamos subindo um pouquinho aqui, para lembrar as pessoas que hoje começa O mistério de salvação com o domingo de ramos Onde Cristo adentra a cidade de Jerusalém para nos salvar Para nós que estamos, não esqueçamos disso, apesar de todas as precariedades que o coronavírus tem cometido Certo, Padre Orlando, pode ir Aí, Padre Orlando, tá certo, amanhã, amém, graças a Deus Olha só, Padre Orlando, o que significa isso aqui, Padre Orlando? O que significa? Então, nós estamos aí Mandou com Jesus crucificado O sinal de amor Pela humanidade A crucificada é o sinal de amor Pela humanidade Por isso, nós o fazemos mostrando isso Tá bom, Padre Orlando, tá aí Olha só, Padre Orlando aqui na Rogério do Silva Bairro São Pedro Fazendo água benta, abençoando todo mundo Aí, vamos lá Brasileiro do Assédio, o nosso cocais Nesse período aí de coronavírus, né Os templos religiosos aí estão fechados Por causa das aglomerações E o Padre aí tá fazendo o diferente Tá trazendo aí nas casas aí, ó Com água benta aí, abençoando todas as casas Que bom, graças a Deus Muito bem Brasileiro do Assédio, o nosso cocais Amaral Júnior, em cima do lance da notícia Brasileiro do Assédio, o nosso cocais Já recebeu aí, né Já foi abençoada hoje, né É Que bom, graças a Deus E aí, rapaz Aí Logo do Assédio, o nosso cocais Amaral Júnior, em cima do lance da notícia Que deus é católico aí Comido de ramo 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 Comido de ramo